Olá, meus amigos! Estamos aqui, então, para mais um vídeo, né? Nessa partida eu joguei com o Leandro, depois que eu falei para ele que eu iria gravar, né? Aí, gravando, o homem virou mestre. Então, vamos lá, olha. Foi uma centralzinha, né? Uma centralzinha. Trocamos, foi. E toda aquela anarquia que vocês já conhecem, né? Aí veio. Aí vinha, aí ele jogou, né? E aí, esse lance. Mas o que tem essa partida de interessante, né? O que poderia ter aí de extraordinário nessa partida? Partida interessante, número 19, né? Eu só tenho uma coisa para falar para você. Pacato da amistão, chamei a atenção, não foi à toa, não. Vocês vão ver algo incrível aí, tá? Vocês vão ver algo incrível. Eu me assustei na hora, quando estava jogando, porque o que faz uma roupa nova, né? É uma ideia mais velha do que andar para trás, mas de roupa nova. É coisa impressionante que faz uma roupa nova. Vamos lá, então, ver essa anarquia. Então, saiu, foi na centralzinha. Trocou, trocou. Até aqui, tudo natural, tudo natural. Chegou nesse ponto, o Leandro atacou, é, sacrificou, né? E montou. E é óbvio, ficou inferior, né? Porque esse lance foi para defender o sacrifício. Mas vamos ver, e se ele ataca aqui? Ah, mas aí escapa para cá, ó. Escapa para cá. Muito bem. Agora aqui vem o lance da mista de ouro, né? Esse lance, ó. Eu achei fantástico isso, quando eu vi na partida, que ele poderia dar esse lance. Porque se eu ataco ele aqui, olha que coisa fantástica. Né? O que Damas reserva para nós numa central simples, né? Joga lá, ó. Veja, ele tem quatro tomadas. Veja, com essa peça, ele tem duas tomadas. Ele pode tomar para cá e pode tomar para trás. São duas tomadas. Com essa peça, ele tem uma tomada. E com essa peça, eu teria uma tomada, né? Ele não. Eu teria uma tomada. Então, seria uma, duas, três e quatro tomadas. Então, veja, ó. Eu tomo, ele toma três. Toma e está na vantagem. Pretas não, né? Eu quero brancas, né? Que brancas tem uma peça a mais. Né? E, com certeza, vai ficar complicado aqui para a preta. Bom, então, nós vimos que não pode tomar para cá. Se tomar para lá, é fim triste de amor. Né? Então, duas tomadas, nós já vimos que não pode. Se tomar para cá, também não pode, ó. Fim triste de amor. Né? E se tomar para cá, dá as duas, ó. E toma as três e fim triste de amor. Então, só restaria realmente essa tomada. Aí, tomaria as três, tomaria. E branca superior, né? E qualquer outro lance que fosse dar, né? Por exemplo, se jogasse esse daqui, né? Joga lá, ó. Então, joga lá e continua não podendo entrar. Aí, jogou. Né? Aí, por exemplo, uma troca dessa daí deixaria a branca bem à vontade. Porque agora não pode vir. Né? É claro que aí eu prefiro é... É brancas, né? Então, eu mostrei isso daqui para vocês. Para vocês verem, ó. Numa posição simples, aonde ele sacrifica... Opa! Aonde ele sacrifica e monta e fica inferior, né? Porque o domínio da casa é cinco, é fatal. Que poderia continuar numa sequência hilariante, né? Como essa daqui, ó. Que mudaria todo o panorama da partida, ok? Então, é isso aí, meus amigos. Um grande abraço a todos. Espero que tenham gostado. Porque eu adorei essa ideia das quatro tomadas. E vou até encerrar o... O vídeo, né? Com essa posição que parece que até é problema. Nem de partida não é. Ok? Pena que mestre Leandro teve a genialidade só na partida gravada. E nessa, não. Seria interessante. Um grande abraço a todos aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.